Chegando com mais um vídeo aí galera no canal Pipeiro do Cariri vamos ali agora na cidade de Boqueirão, Manancial, Epitácio, Açuda Epitácio Pessoa, quando ele para Carvino pegava a direita agora vou pegar a esquerda para cá, uma nova rota, esse trecho aqui é conhecido né, já tem alguns vídeos no canal até lá embaixo, Sítio Picadas, Serra do Rio Paraíba, vou gravar mais alguns pedaços, algumas partes, depois ali, depois para aqui subir a serra, lá, um lugar lá a gente chama de Pija-Faxeiro, que é onde termina a rodovia estadual e começa a BR, aí a rodovia federal, até queimadas eu conheço, até queimadas eu conheço, até queimadas eu vou pegar a esquerda, tem a praça indicando a esquerda, sentido Boqueirão, aí de queimadas a Boqueirão eu não conheço nada não, eu já fui algumas vezes por lá, por o Riacho Santo Santo Antônio, que tem um trecho que é estado de asfalto e outro trecho que é estado de chão, de terra, saindo aqui de um buzeiro, vou pegar a pista agora, eu ia com dois colegas, mas eles, eu me atrasei, aí eu disse, se eles quisessem andando, podia andando, pra eles não ficar me esperando aqui, eu saí, quando eu saí era o que, quatro e quarenta eu acho, já ia dar seis horas, quase seis horas, três minutos pra seis horas, e o buzeiro, a carquina, eu gastava de uma hora e meia a uma hora e quarenta, vamos ver pra Boqueirão, quanto tempo eu vou gastar. Eu ia sair da cidade, eu não vou gravar muito aqui, pra o vídeo não ficar muito longo, tem um ponto ali que é Serra Lagoa do Dentro, esse ponto aqui é bom que pra quem vai pra Boqueirão, vou botar duas viagens rapidinho pra voltar, ele é um ponto que é bem rápido pra descarregar, aí você descarrega rápido e volta. Finalizar essa parte por aqui, daqui a pouco voltamos. Aí estamos nos aproximando do acesso à cidade de Gado Bravo, ao lado esquerdo. Subir a próxima rampazinha ali, ao lado esquerdo, tem o primeiro acesso a Gado Bravo. Passar o vovado aqui da Boa Vista, né, o vovado muito grande. Aí chega na cidade de Gado Bravo. Já está perto da entrada de Aruedas também, acho que não dá cinco quilômetros não, pra chegar a entrada de Aruedas. Sou o Casamola, já tem a placa ali sinalizando. Gado Bravo, a esquerda. Chegando no acesso agora à cidade de Aruedas. Entrando à direita, onde a van vai parando ali. Ele está na direita à cidade de Aruedas. Tem até uma placa ali, um cartão postal. Seguindo em frente, destino sentido BR-104. Agora vamos chegar aqui no final da rodovia estadual, PV-102, e acessar a BR-104. Cuidar à direita. É a cidade de Queimadas. Chegar no centro de Queimadas, vou pegar à esquerda. E aí, ogewor shrug dessa linha. agora até queimadas de rodovia federal passando aqui no centro de queimadas cidade das pedras lá de esquerda está o armazém paraíba lugar de comprar fiado vou entrar à esquerda aqui nesse semáforo aqui para frente agora não conheço mais nada a bora seguindo direto e direto sentindo campeonato em frente à direita centro da cidade o bom desse sinal aqui é que desse semáforo aqui que ele abre em quatro tempos ele abriu para quem vende lá agora vai abrir para gente pode começar a esquerda sem problema nenhum eu diria esquerda já a pessoa agora se bora sentir o boqueirão aqui para lá agora não conheço nada quem não conhece agora vai conhecer junto comigo né eu vou gravar o percurso todinho passei a placa ali e formou que é 30 quilômetros aqui a a boqueirão a polícia bris não sei se ele tem roubado se tem roubada eletrônica atenção esses quebra-mola zinho o seguinte é o caminhão pipa ali na minha frente eu vou ver se eu me aproximo dele para seguir ele provavelmente ele vai para lá quando chegar lá na cidade eu filmo alguns trechos depois eu vou filmar uns vídeos completos aí eu tiver com suporte eu vou colocar o celular para filmar fazer uma filmagem completa né uma filmagem passa na cidade todinha fazendo acesso aqui todo queimadas e ela na cidade eu retorno e é parece que nós estamos chegando em boqueirão na cidade das águas vamos ver ali o cartão postal e aí o que é o mesmo o que não cidade das águas a baseira 23 quilômetros são joão do cariri 61 eu não sei como é que faz aqui para pegar para o manancial eu vi as águas do lado de esquerdo né vou pegar para o lado esquerdo ali e ver se eu acerto acho que ali deve estar sinalizando o raçudo né porque o raçudo é um ponto turístico é possível que não tenha uma placa sinalizando para chegar lá agora não tem placa nenhum eu vou pegar a esquerda eu acho que direta vai seguir pela rodovia vou pegar a esquerda aqui ver se está certo se não der depois eu faço o retorno e volto segura aí com a de que eu estou na rotatória vamos ver se eu acertei né quando eu desci lá eu vi as águas do lado esquerdo agora aqui eu não sei se eu vou para a esquerda se eu sigo direto se eu sigo direto está certo aqui agora eu não conheço nada aqui está não tem placa não tem nada sinalizando vamos seguindo pela principal na frente se eu estranhar alguma coisa para te perguntar se não ficar longe vou dar um pausa aqui porque não deve atrapalhar aí eu até chegando lá eu volto mesmo já me informei aqui eu estou no caminho certo eles podem ir direto chegar lá na frente pega a direita e a esquerda eu estou vendo lá em cima eu estou vendo os caminhões passando acho que deve ser no balde do assunto tem alguns amigos meus que em vez de quando filmavam passando lá no balde e eu vi um caminhão passando lá agora pode ser que seja lá não sei se lá por cima seria melhor o acesso eu ter ido direto né eu ter ido direto por lá pela rodovia e tem um acesso por lá mas quando eu voltar acho que dá para desenrolar melhor ah cheguei aqui no balde a passagem aqui do balde é bem estreitinha vamos passar um caminhão pelo outro passa quase se relando o retrovisor aí está aí o mazão d'água aí e aí e aí o açude de Bóquerão a suda afeitar as pessoas na cidade de Bóquerão olha e aí e aí e aí Finalizar o vídeo por aqui Depois eu vou gravando uns vídeos Só em algumas partes Completas, alguns trechos Passando o buqueirão completo Até onde carrega Passando queimadas Então o vídeo só não ficar muito longo Finalizando por aqui Até o próximo vídeo Até o canal Pê do Cariri